Temos ontem, vamos girando o noticiário aí pra você de casa, trazendo uma outra situação. Isso, vale tudo por centavos e minutos de fama, inclusive quase ser atropelado. Ah lá, uma suposta influenciadora que levou chineladas da multidão, enfurecida lá em Brusque, Santa Catarina, voltou a provocar polêmica, dessa vez em Balneário Camboriú. Ela levantando ali questionamento sobre a legalidade das ações. Ah lá, levou pau, hein? Ah, suposta influenciadora levando chinelada, após promover chuva de dinheiro. É verdade, ela prometeu jogar 100 mil reais em dinheiro. Quando ela começou a jogar umas notinhas lá de pouco valor, o povo viu que ela prometeu 100 mil, mas tinha jogado ali pouca coisa em notas de dinheiro. Aí o povo ficou revoltado, partiu pra cima dela e foi cartilipaco pra tudo que é lado. Tem áudio? Tem áudio? Balneário Camboriú, Carnaval em Lagunas.